A Comissão NEF e o Parlamento Nacional NEB trata assuntos de saúde e segurança social no igualdade de gênero, a lau apreciação para o relatório de execução no orçamento trimestre e custo em reunir o aronulo recinto aluniano que se instituição no estado de Sira NEB mactutela e a área temática da Comissão NEF-NEAN. E a apreciação NE, deteta que o Instituto Nacional de Segurança Social precisa radiar processo de execução no orçamento enquanto instituição CELUC, la ia problema e a processo de execução. Presidente e Comissão NEF e o Parlamento Nacional, deputada Maria Gourmali Barreto Hateten, Comissão NEF recomenda para o Instituto Nacional de Segurança Social, o de Bela e prepara o relatório de talho, conabas juros ou o sanfuna, nebemac agoradadão, raia banco comércio Sira. E a execução geral, nebemac agoradão e setor principal nebemac agoradão e comissão EF-NEAN, a minha execução é capaz e de ativar. A minha recomendação NEF-NEAN é que é a visita fiscalização para o Instituto Nacional de Segurança Social, para a execução do orçamento no 4º trimestre de 2023. A minha recomendação é que o presidente INSS, que é o diretor Sira que facilita a informação NEF-NEAN em Miami, de um claro, de um detalhe do serviço INSS NEF-NEAN, nebemac agoradão e orçamento de segurança social negras, que é o nosso fundo de reserva de segurança social. Então, a minha recomendação NEF-NEAN em Miami é que o INSS precisa atingir a preparação relativa, para isso antes de continuar o INSS NEF-NEAN com a 챙 mão de segurança social NEF-NEAN e Banco IDNB, o montante IDNB e mais ou menos estamos objetivos para o Banco Comercial que está atubando juros, mais ou menos, em juros, em 2023, pelo menos, nós não temos que relatar, e a Comissão, enfim, também a Comissão do Parlamento Nacional da Representante Povo e da Segurança Social, não é o Estado, não é o direito do povo, não é o direito do regime contributivo, não é o direito do regime contributivo, não é o direito do regime contributivo, não é o direito do regime contributivo. O relatório de execução trimestre e que o seu orçamento tem reunido no recinto, aprova a Comissão EFI o voto unanimidade.